Enquanto enfrentava a Laracna, Sam, diante do que achava ser a morte certa, espontaneamente começa a declamar um apelo inélfico e isso muda o desfecho da batalha. O que será que ele disse nessa língua que até então ele não sabia falar? Michael Vani e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes, não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da Membership do TT, sou clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo, na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje, analisaremos mais uma cena de O Senhor dos Anéis, que aparece de forma bem diferente nos filmes de Peter Jackson. O embate entre Samwise Gamgee e a urripilante aranha Larachna, após ela ter ferido Frodo gravemente. Recomendo assistir esse vídeo indicado aqui para conhecerem mais sobre esse monstro, descendente de Ungoliant. Sobre como Frodo, momentos antes, tenta afastar a aranha, invocando a luz de Arendio capturada no frasco que recebera de Galadriel, vale apenas assistir o TT Languages nº 14, mostrado aqui ao meu lado, com o link na descrição do vídeo. Ali, analisamos em detalhe o que ele disse em Quenya e como isso nos permite entender um pouco mais o processo criativo de Tolkien. A semelhança de Frodo, no momento de mais profundo pavor, o presente da Senhora de Lost Lorien veio à mente de Sam, e com ele, flui de seus lábios de maneira espontânea um urgente apelo em élfico cinzento, idioma que Sam não dominava. Como em outros trechos importantes, Tolkien não nos ofereceu qualquer tradução. Mas você que acompanha o Tolkien Talk sabe que pode contar conosco para não só traduzir o que foi falado, mas para analisar o trecho palavra a palavra. Vamos lá, então? Leamos juntos essa passagem emocionante que está no volume As Duas Torres, capítulo As Escolhas do Mestre Samuais, livro 4, na página 1038 da edição de luxo de capa preta da HarperCollins Brasil. A tradução, claro, é sempre do nosso mestre do saber, Ronald Kimsey. Tolkien fala sobre esse trecho também em suas cartas, mas especificamente na carta número 211 a Rona Bear, em 1958. Enquanto o próprio Sam estava de cócoras, olhando para ela, vendo a morte em seus olhos, veio-lhe um pensamento, como se tivesse falado alguma voz remota, e ele remexeu no peito com a mão esquerda e encontrou o que buscava. Frio e duro e sólido, ele lhe pareceu ao tato, em um fantasmagórico mundo de horror, o frasco de Galadriel. Galadriel, disse-lhe baixinho, e então ouviu vozes distantes, porém nítidas. As exclamações dos elfos que caminhavam sob as estrelas, nas queridas sombras do condado, e a música dos elfos que lhes vinha através do sono, no Salão do Fogo, na casa de Elrond. Gilthoniel a Elbereth. Então sua língua se soltou, e sua voz exclamou em uma língua que não conhecia. E com essas palavras, pôs-se de pé, e era outra vez Samuais, o hobbit, filho de Hamfast. Agora venha, imundice! exclamou. Feriu meu patrão, sua besta, e vai pagar por isso. Nós vamos em frente, mas primeiro vamos acertar contas com você. Venha aqui e prove-a outra vez. Esse trecho em Sindarin lembra bastante aquele hino a Elbereth, ou Varda, a Senhora das Estrelas, parceira do Valamanwe, que ouvimos ecoar no Salão do Fogo, em Valfenda. Mas enquanto aquele era um hino a Varda, carregado de saudades pelas terras imortais, o que Sam profere aqui como o que, por inspiração superior, é um apelo carregado de urgência, como veremos na tradução. A Elbereth, Gilsoniel, Omedel, Palandiriel, Lenallon, Si, Di, Núruthos, A Tyroninfa, Núilos. A Elbereth, Gilsoniel, A, é uma interjeição, O. Elbereth é o nome em Sindarin da Vale e Varda, composto de El, Estrela, e Bereth, Rainha. Em Coenia, esse título seria Elentari. Gilsoniel é mais um título de Varda. Gil é outra palavra em Sindarin para Estrela, e Thoniel vem da raiz verbal Than, que encerra em si o sentido de acender, inflamar, um fogo ou uma luz. A essa raiz se acrescentou o sufixo El, que aqui indica um participio ativo passado. Gilsoniel seria aquela que acendeu as estrelas. A versão em Coenia desse espírito é Tintalle. Uma tradução seria O Elbereth, Inflamadora das Estrelas. O, Menel, Palandiriel. O é a preposição que indica a origem de algo, de em português, ou from em inglês. Menel é seu firmamento. Palandiriel tem a ver com o termo palantir. Palam, longe, de longe. Diriel vem da raiz tir, ver, observar, que temos em Minas Tir, Torre da Guarda. O T do verbo sofre mutação branda e vira D. El aqui seria um sufixo formador do participio ativo presente. Mais comumente Ol, mas isso arruinaria a rima. Em português dizemos então que dos céus vislumbra ao longe. Le nallon si di nurthos. Le é o pronome objeto de segunda pessoa, na forma apolida. T a ti. Nallon é um verbo no presente. Nalla significa clamar, apelar, implorar. Esse sufixo N no final indica a primeira pessoa do singular. Eu clamo, eu imploro. Si é o advérbio aqui, neste lugar. Ti é a preposição sob, debaixo de. Ngurthos é a mutação branda de guruthos, que Tolkien explica significar o pavor da morte, a sombra da morte, de guru ou gurth, morte. Le nallon si di nguruthos, em português ficaria, a ti clamo aqui na sombra da morte. Por fim, a tiro nin fanuilos. A, aqui de novo, é aquela interjeição, ó. Tiro é o imperativo do verbo tir, olhar, guardar, com o sufixo ó, que indica esse modo verbal. Nin é o pronome objeto de primeira pessoa, me, a mim. Fanuilos é um outro título de Varda Elbereth. Muitos traduzem como sempre branca, mas sua etimologia é um tanto mais profunda. O primeiro elemento é Fan, em Quenia Fana, nome dado à forma corpórea, radiante e gloriosa utilizada pelos Valar. Uilos também é um nome sindarin para Oilosse, a montanha das terras imortais em que Varda e Manoë residem. Ui significa sempre, eterno, e Los é neve, ou branco como a neve. Fanuilos, assim, faz referência à radiante senhora dos Valar, a inflamadora das estrelas, que, de seu trono sobre o monte Oilosse, observa ao lado de seu marido os filhos de Eero. A Tyronin Fanuilos seria assim, ó, olha por mim sempre branca. E assim, em um momento de indizível pavor, inspirado por Galadriel numa língua que pouco conhecia, Sam implora pela intercessão de Varda, e o cristal de estrela, em resposta a isso, passa a emitir aquela porção da luz da Silmar e o de Earendil que carrega em si, ferindo profundamente Laracna, que foge apavorada para sua toca e dali não sairá mais por um longo tempo. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namárië! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho